Muito obrigado, presidente Paulo Fiorello. Quero saudar a todos os deputados e deputadas presentes, todos que nos assistem pela rede Alesp. Saudar aqui os policiais militares da assistência policial militar, em nome de quem sempre saúda o nosso Polícia Militar. Senhor presidente, eu quero aqui começar, infelizmente, trazendo já más notícias sobre a segurança pública, né? Porque não bastasse o descaso do governo de São Paulo com a nossa segurança pública, em todo o Brasil. E nós temos aí problemas de policiais sendo mortos aí diariamente pelo crime. Nós temos aí esse primeiro policial que foi morto em Anchieta, no Rio de Janeiro. É o subtenente do 41 Batalhão lá de Irajá. Ele foi morto na manhã desta quarta-feira, dia 8, durante um patrulhamento na Avenida Nazaré, em Anchieta. Ele é o Rogério da Silva Brandão, 58 anos, e foi baleado na cabeça e socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Então, é mais um caso que ninguém vai se preocupar, né? Porque eles estão preocupados se o vagabundo foi algemado na motocicleta, né? Ele teve que correr atrás da motocicleta. Ó, que crime grave, que tortura. Mas policial morrendo todo dia, tiro na cabeça, é de somenos importância. O subtenente Rogério da Silva Brandão estava há 26 anos na corporação e deixou esposa e dois filhos. Então, essa é a realidade. Lá no Rio de Janeiro, esse ano, são 72 agentes da Segurança Pública assassinados e, dentro desses 72, 53 são policiais militares. Infelizmente, os nossos, as nossas condolências à família do subtenente Rogério e à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Temos a lamentar também a morte de um cabo lá em Pernambuco, o cabo da Polícia Militar, Francisco Silva. Era conhecido como o cabo Francisquinho, lá na cidade de São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco. E foi morto ontem, terça-feira, quando dois homens armados em uma moto atiraram contra o cabo Francisco Silva, que era muito conhecido na cidade. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu. Essa é a nossa triste realidade. Aqui em São Paulo, policiais sendo atacados por criminosos, baleados. Em todo o Brasil, policiais sendo assassinados, mortos. Mas a preocupação do nosso governo é em ficar fazendo, ampliando aí os museus de LBT, museu de favela, museu de índio. Essa é a preocupação. Não é apagar bem o funcionalismo, a saúde, a educação, a segurança. Não, não. É ficar fazendo misancene para falar que está fazendo alguma coisa. A covardia do governo de São Paulo é espantosa e vergonhosa. Hoje nós temos aqui vários municípios, aniversariando também dia 8 de dezembro, nós temos os municípios de Caconde, Campinas, Diadema, Dracena, Guararapes, Guarulhos, Jandira, Mariápolis, Mauá, Mendonça, Nova Castilho, Palmares Paulista, Parapuã, Pereiras e Votorantim. Quero mandar um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Em especial aqui, quero mandar um abraço para o município de Guarulhos, que é logo aqui ao lado de São Paulo, onde nós temos vários colaboradores, vários amigos. Servi duas vezes aí no município de Guarulhos, no ano de 2003 e 2006 e 2007, aí no CPAM7, junto ao 15º Batalhão. Mandar um abraço a todos os nossos amigos e amigas da querida cidade de Guarulhos por mais um aniversário na data de hoje. Mandar um abraço para o meu amigo Marcão também, o Marcos Vinícius e o Marcão Amaral, como é chamado lá, né? Um abraço ao Marcão e a todos os amigos e amigas da querida cidade de Guarulhos. Hoje também, senhor presidente, é o dia, dia 8 de dezembro, é o dia da justiça. Olha só que interessante. Dia da justiça. Interessante, né? A justiça que não existe no país. É uma justiça temerosa, é uma justiça irreal. Eu falo isso porque vocês lembram que nós passamos aqui essa semana o vídeo daqueles policiais sendo atacados lá na Zona Norte, lá no 18º Batalhão, depois também outro policial sendo atacado em outra região. Pois bem, isso foi no domingo e já na segunda-feira a justiça, a justiça, essa chamada justiça, que aliás faz aniversário hoje, liberou o vagabundo que atacou aqueles dois policiais. O vagabundo que atacou os dois policiais no domingo. Ele foi preso no domingo e na segunda-feira ele já estava em liberdade. Então essa é a justiça no Brasil. Aos bandidos, tudo. Aos policiais, nada. Se fosse um policial que tivesse cometido alguma falha, com certeza ele estaria recolhido preso. Se fosse um policial que tivesse atacado um vagabundo daquele jeito, com certeza o policial estaria preso no Romão Gomes hoje. Mas não. O tal de Clayton, 40 anos, esse vagabundo, é membro do PCC, está aqui no jornal, primeiro comando da capital. E também tem várias passagens pela justiça, roubo de... Ele foi acusado de roubar um rádio também. Então ele tem, não é só do PCC, como ele tem várias passagens pela justiça por outros crimes. Esse é o indivíduo que foi preso pela polícia militar no domingo e na segunda-feira já estava em liberdade. Já foi liberado pela justiça. Porque para a justiça atacar um policial é um crime de só menos importância. Para a justiça, matar, traficar, roubar, é de menos importância. O que não pode é mexer com vagabundo. Aí você está ferrado. Se você falar mal de vagabundo, mexer com vagabundo, ou criticar alguma autoridade lá do STF, aí você está enrolado. Mas matar policial você pode, atacar policial você pode, traficar você pode, porque no dia seguinte aqui, no próprio Fórum Criminal da Barra Funda, o Cleiton foi colocado em liberdade pela audiência de custódia. Então essa é a nossa triste realidade brasileira, a justiça que não existe. Uma vergonha à justiça brasileira é uma vergonha ao governo de São Paulo. Muito obrigado, presidente. Obrigado.